A carreira do Melara, que foi tido na época como sendo o bandido mais perigoso do Estado, toda ela se fez dentro do sistema prisional. Ele é um fruto do sistema prisional. O poder entre as grates. A história do crime organizado no sul do Brasil. O presídio central criou as condições adequadas para o nascimento do crime organizado aqui no Rio Grande do Sul. Eu caí numa galeria. O dono da galeria vai me apoiar, mas quando eu sair, eu vou ter que manter ele aqui dentro. Ou se eu não pagar, quem é da minha família vai ter que pagar de alguma forma. 4.500 presos com 300 brigadianos. Se houvesse uma rebelião, só teria uma forma de conter. É um segundo carandirou. Em Documenta Rio Grande, o poder entre as grades. Nesta quinta, oito da noite. Nesta da noite. Tchau, tchau.